Um protesto iniciado por moradores do povoado de Crisanto, no município de Icatu, é localizado a 111 quilômetros de São Luís, resultou na depedração de uma unidade escolar municipal. Na última semana, olha aí o que fizeram! Botaram abaixo a escola inteira, tá todo mundo numa boca. Viu? Que a polícia entrou em ação à justiça, olha aí o que fizeram os moradores. Isso aí é culpa de administração ruim, que você fala, fala, enxugando gelo, entra num ouvido e sai no outro, e tá aí, a pessoa cansa de esperar e age, e entra numa boca. Botaram abaixo a escola, viu? Escola municipal, lá em Icatu, na última semana os suspeitos no envolvimento dos atos de vandalismo poderão ser notificados judicialmente. Segundo testemunhas, pedras e martelos foram utilizados na destruição do prédio escolar, alvo da insatisfação dos pais dos alunos que alegaram falta de manutenção na infraestrutura do local. A polícia militar do Maranhão interveio nas ações do protesto. De acordo com informações, a prefeitura de Icatu, uma assembleia realizada na última segunda-feira 21, deliberou que a escola terá um novo local para a realização das aulas, provisoriamente, é claro. Será realizado pelos responsáveis dos alunos uma licitação e será aberta para a construção de uma nova escola às margens da AMA 110. Tem um videozinho aí do cara quebrando? Foi esse video que motivou a ação da justiça. Vem aí para mim ouvir. Moradores indignados destruíram a escola São Benedito, a única da comunidade grisanto na zona rural do município de Icatu, na região do Munir. A alegação dos populares foi o abandono por parte do poder público municipal, pois os mesmos já haviam reivindicado a reforma. Porém, pelo que se vê, a população local chegou ao limite de tolerância, partindo assim para o ato extremo. A prefeitura de Icatu ainda não se manifestou sobre o ocorrido. Isso é a raiva. Cansaço de esperar. Ninguém aguenta mais esperar por governantes que desmandam, que não cumprem aquilo que prometem. O cara vai para a bancada de uma Câmara de Vereadores e também na frente do juiz estira a mão e faz um juramento, faz um juramento cumprir a Constituição em prol do povo e na hora me faz uma cagada. Quatro anos de cagada. Quatro anos de cagada. Num município completamente destruído, não está nem aí para o povo. Quer saber dos seus bolsos. Isso é que dá raiva. É por isso que as pessoas fazem isso aí. Indignadas. E a justiça pega e bota todo mundo no pau. Porque a espera tem limite. Acaba, fica comendo o dinheiro que é do povo, rapaz. E deixando a cidade na miséria. Abandonando o povo. E não quer que o povo reaja? Pelo amor de Deus, tudo tem limite. Está tudo descontrolado nesse país. Ninguém aguenta, rapaz. Os caras se dando bem, de carrões de luxo. Nas praias, como o caranguejo, como o caviar, como o camarão. Hotéis de luxo, jet skin, piscina. Mansões com dois andares, três. Carros na garagem. E aí o povo fica nessa desgraça. No dia que age, a justiça dá em cima ainda. Isso é cansaço, senhores, de esperar. Todo mundo está por um fio de fazer um regaço. Em cada município e nesse estado. Por causa das mazelas que a gente vive. Por falta daqueles que se dizem serem compromissados com o povo. Também cansa. Me desculpem, mas cansa. A gente fica indignado. Escola toda abaixo. Porque não aguenta mais esperar.